O processo judicial continua, a Câmara Superior do Tribunal de Justiça de Minas deve julgar brevemente, pode derrubar uma decisão lá de Brasília do Superior Tribunal de Justiça, e se o Poder Judiciário, o Governador decidir, resolver, mandar a polícia fazer o despejo? Não vai fazer. Não, mas se fazer o despejo... Com a solução que tem, a gente bater de frente com isso. Porque nós não vamos aceitar despejo aqui, aqui nós não vamos aceitar despejo, de jeito nenhum. Nós não vamos aceitar despejo, até onde você mora, só... De jeito nenhum, nós vamos aceitar despejo. Até onde você mora, aonde? De jeito nenhum, nós vamos ganhar com isso. Então vai ter morte, vai ter matança aqui, vai ter sangue, vai derramar sangue, mas não sair não, não vou não. Apresentado, né? Sou o Padre João, tive dois mandatos de deputado estadual, agora é o segundo mandato de deputado federal. E a gente vem acompanhando todas essas lutas, do campo e da cidade. Porque a primeira convicção que a gente tem, que Deus criou as terras, as águas, as matas, para todos. Então todos somos herdeiros. As coisas, as terras, a criação não é só para alguns. Ou porque é branco, ou porque é rico, porque é assim, né? Então todos, nós temos que ter essa convicção. É só ser honesto. Como que é absoluta. É só ser honesto. Nós temos direito às terras, às águas, às matas, à dignidade, à qualidade de vida. Por isso que, quando a gente se organiza, a gente faz valer esse direito. Faz valer esse direito. Só que, embora a gente tenha essa convicção, algumas coisas a gente tem que colocar na lei. Então eu fui autor da mudança do novo Código de Processo Civil. Então é importante vocês saberem disso. Nós fizemos uma emenda no Código de Processo Civil. Tipo, uma vez que tem uma ocupação, a proposta nossa inicial foi essa. Ocupação de um dia que seja, ali o poder público já tem que assumir aquelas famílias. Seja para elas ficarem ali ou garantir a elas um local digno. Só que, como vocês sabem, da política há um lobby muito grande que está muito mais do lado do poder. Lá dos poderosos. Porque o financiamento empresarial de campanha, ele cria um conjunto de deputados que fica a serviço. Ou seja, tem o voto do povo, mas representa as grandes empresas. Representa quem financiou. E aí hoje já é lei. Embora toda a ocupação que tem um ano, um ano, o poder público já é responsável por essas famílias. Então no caso aqui nós já temos mais de três, né? Então aqui há uma garantia já dentro do Código de Processo Civil. Ou seja, além da Constituição já foi citada, né? Da direita, uma namoradia. Mas também pelo CPC nenhum juiz, ele pode exigir uma reintegração sem ele próprio também sentar e garantir uma destinação digna para as famílias. Ou exigir, se tiver que indenizar, o governo do estado, o governo federal ou a própria prefeitura, desapropriar para dar a destinação social. Ou seja, garantir as famílias. Tem um proprietário tal, mas só se essa terra também não tiver cumprindo a função social, aí mais razão vocês passam a ter ou aquelas pessoas que estão na ocupação passam a ter. Então foi uma conquista quando a gente conseguiu uma emenda nossa, garantir isso também no Código de Processo Civil. E hoje eu estou com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Na Câmara Federal são várias comissões. Comissão de Agricultura, de Saúde, Comissão de Meio Ambiente e essa dos Direitos Humanos. Nós sabemos e vocês sabem, o Brasil está passando por um momento difícil. O mundo inteiro tem uma crise econômica, mas no Brasil a gente tem uma crise econômica que foi aprofundada por uma crise política. Uma crise política. Tem um golpe em curso, um golpe. Com todos os desafios, a gente sabe que teve muitas conquistas nos últimos anos. O Bolsa Família foi uma conquista. Foram 42 milhões de brasileiros que saíram da miséria e da pobreza. 42 milhões. Pessoas que não tinham mesmo o que comer e que passaram a terça ali. Tinha um trabalho, tinha, às vezes até uma motozinha, tinha as coisas. Então, hoje, ameaça, o governo teme, que está no autor do golpe aí. Estão querendo aumentar o período de aposentadoria, já tirando o direito das mulheres, dos negros, dos índios, dos pobres. Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo. Então, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente está sentindo isso como que é na carne, nem na pele. E a moradia, a gente quer reafirmar a questão do direito à terra e à água, enquanto direito humano também. É uma proposta de emenda à Constituição da minha autoria e do deputado Paulo Pimenta, que é lá do Rio Grande do Sul. Então, é uma luta que vocês têm que fazer em campo e a gente somar, mas em alguns momentos também como ajudar a gente lá. Seja na Câmara Federal, algumas audiências também na Assembleia Legislativa, porque são trincheiras diferentes, mas com o mesmo objetivo. Fazer valer o direito, o respeito às crianças, às mulheres, à juventude, ao idoso, ao idoso e à casa. O direito à moradia, que é também essa questão comunitária. Então, isso é muito importante ouvir de vocês, que aqui tem uma cumplicidade entre os vizinhos. É a gente voltar àquele tempo onde cada um é responsável pelo outro. Nós temos que cuidar da vida do outro no sentido mais belo da frase, de ajudar a pessoa se está doente, se está, né, ajudar. Às vezes até lavar uma roupa para a outra porque ela não tem condições, porque hoje está doente, eu tenho que ir na cidade para eu cuidar da criança. Essa cumplicidade, o direito à cidade, o direito à moradia, ele é amplo. Não é eu ter o meu lote e vou fazer uma cerca ou um muro e estar isolado. Não é por aí. A cidade que queremos e que precisa é essa de que cada um quer ajudar o outro, ser comunidade mesmo. Então, essa é a nossa luta. Na Câmara Federal, a gente vem aqui visitar, nos colocando à disposição, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, enquanto deputado, que é a nossa convicção que a gente tem, tá certo? Não vem um ano de eleição nossa, não tem eleição para deputado esse ano, nem ano que vem, mas a gente vem aqui reafirmar o nosso compromisso. Nosso compromisso é, enquanto está no poder, nosso serviço a todos. Acho que essa é a lógica cristã. Maior é o poder, maior é a responsabilidade em servir. Servir a todos a partir de quem mais precisa. Veja que vocês encontram ainda numa situação de conquista. Isso aqui já é uma conquista. Então, firmar o pé aqui é muito importante. E só vão conseguir firmar o pé comunitariamente. Não é cada um cuidando do seu lote, não. É firmar de maneira coletiva, ter união. A união é a maior força que tem. A maior força que tem numa comunidade é a união. É essa cumplicidade, é essa corresponsabilidade. Por isso, conte conosco, seja aqui na luta, seja nos enfrentamentos. Quando vocês citaram 2015, a gente estava lá. Na parte de cima, depois a gente viu quando eles embalaram com os cavalos passando em cima. Na linha verde, né? Lá na linha verde. Que é perto ali da cidade administrativa. Ou seja, vocês ajudaram a construir enquanto estava construindo, enquanto operário, podia entrar e ter acesso à vontade. E depois aquele bloqueio todo. Mas a gente percebe também, e vamos estar acompanhando a atuação agora de um outro, que foi ainda com o governador Pimentel, de estar cobrando também como ajudar, favorecer, a ter o acesso à moradia. Se tiver que desapropriar ou pagar terreno, o governo é que tem que pagar o terreno. E que dê a destinação para vocês. Infelizmente, você sabe que já no governo Temer, já houve o corte do Minha Casa Minha Vida Entidade, já houve o corte, já houve o corte. Foi cancelado. De cancelamento do Minha Casa Minha Vida Entidade. Como já cancelou da assistência técnica para a agricultura familiar, o PA, programa de aquisição de alimento dos agricultores familiares. Então, já houve cancelamento de muitas coisas que foram conquistas históricas. Décadas para ter essa conquista. E com uma canetada, já cancelando. Mas não é por isso que nós vamos desistir. É pelo contrário. Unir, reunir as forças, o campo e a cidade, para a gente fazer valer o direito. E esse direito tão importante, que é a moradia, o direito à cidade, né? Porque a moradia, ela vai além. Porque é rua, é água, é energia elétrica. É depois, assim, também o calçamento. A luta que continua, que continua. Por isso que precisa de ter a união. Não é porque tem um barracão, então agora você já conquistou. Não é. Mas são muitas conquistas. Depois é a creche, é a parte da educação, é a saúde. Então, são muitas lutas que tem pela frente. Não podemos desistir. Força de Deus, conte conosco.